Esse é o vaqueiro Francisco Silva e a pisadinha do vaqueiro Me apaixonei sem menos ficar No primeiro encontro não deu muito certo Me falou que seus pais estavam por pé Na realidade eu sei que nunca deu Você foi embora nem me disse adeus Sou um passarinho sem poder voar Sou um pingo d'água caindo no mar Sem você não sou homem de verdade A cara só sua metade Sou um passarinho sem poder voar Sou um pingo d'água caindo no mar Sem você não sou homem de verdade A cara só sua metade Inverno sem frio, verão sem calor Assim eu me sinto sem ti, meu amor Caí na ilusão de um falso amor Que jurou me amar, mas nunca me amou Ilusões perdidas me fez recordar Me apaixonei sem menos ficar No primeiro encontro não deu muito certo Me falou que seus pais, meu amor Me falou que seus pais estavam por pé Na realidade eu sei que nunca deu Você foi embora, meu amor Eu sei que seus pais estão por pé Me apaixonei sem poder voar Sou um pingo d'água caindo no mar Sem você não sou homem de verdade A cara só sua metade Sou um passarinho sem poder voar Sou um pingo d'água caindo no mar Sem você não sou homem de verdade A cara só sua metade Inverno sem frio, verão sem calor Assim eu me sinto sem ti, meu amor A cara só sua metade Você é um pingo d'água caindo no mar